Durante a festa de aniversário do Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff inaugurou o Tunel Rio 450, que liga o centro ao viaduto do Gazontro na zona portuária e é o primeiro subterrâneo da cidade. Dilma enfatizou as parcerias entre os governos federal e estadual e as empresas privadas.